Hoje eu vou estar desativando uma opção que faz muito tempo que eu jogo você aqui no Codio Byte, tá ligado, mano? Já fiquei um mês atrás, há muito tempo atrás, jogando o toalhado desativado pra treinar a pressão, recuperar a minha mira ali Só que depois disso, mano, eu nunca mais desativei ela e eu acho que agora que eu vou ter pro Solar vai ser uma experiência bacana E vai ser legal pra gente ver se tem alguma diferença e tal, que é a nossa querida assistente de mira Eu vou desativar ela aqui, mano, muita gente fala que no Codio Byte não tem assistência de mira nenhuma Aqui no Budanar e tal, mas galera, tem assistência de mira, inclusive de longe, quando você desativa ela Pelo menos na época que eu fiz isso, cara, é muito diferente, parça Inclusive na sniper e tal, mano, querendo ou não, o jogo dá uma puxadinha, lógico, né? Igual o Free Fire, vai totalmente pro inimigo, porém ele dá aquela judia pra você controlar melhor pro cara Seguir melhor seu inimigo, então faz diferença sim, tá ligado? Inclusive é uma dívida pra vocês pra treinar a pressão Eu fiquei um mês jogando com ela desativada pra treinar a mina da sniper Porque, mano, se eu pegasse o jeito ali, sem ajuda nenhuma do jogo, que é isso que a senha de mira faz Ela te ajuda ele a mirar pro cara um pouquinho Se eu melhorasse, se eu pegasse o jeito 100% comigo mesmo, mira, sem ajuda nenhuma Imagina quando eu ativasse, e foi isso que aconteceu Eu fui lá, fiquei um mês jogando com ela desativada, peguei o jeito e quando ativei, parça Eu melhorei muito mais, tá ligado, mano? Então essa dica pra vocês, uma dica minha Não tô falando que é o 100% certo, porém é algo que eu fiz e funcionou pra mim, fechou, mano? Então, ó, desativei ela, que descaradão Vou estar jogando com a KKNOVzinha hoje Faz um tempinho já que eu não jogo com ela Vé, deixa o likezão aí, pô, fortalece nós Se você for no canal, assista o vídeo no final se você curtir Aí em cima se inscreve, se você não curtir Você cai fora aí, beleza, mano? Então, se eu laço, vamos que vamos Ranquear a descaradona, cara Faz muito tempo já que eu não jogo com ela desativada Eu quero ver aí a diferença que vai ser, galera Porque, mano Os caras falam que não tem essa dica de mira, mas Tem sim, vocês vão ver, vocês vão ver Bora, mano, isso dá um pisinho descaradão, velho Faz muito tempo que eu jogo com essa de mira desativada, galera De verdade Eu quero ver como... Eita, velho Oxi, nem vi o cara, velho De verdade Primeiro do dia, eu não tô enxergando nada, mano Deixa o cara lá, mano Ah, ele tá no trator, safado, velho Boa, a gente tá pegando o ponto Eu quero matar de longe Que que ele é nova pra ver, mano Cadê os caras, cadê os caras? Já foi o primeiro Vou na cama pra esse tempo, depois, mano Acabem a gente vai sair isso Eu vou pegar uma arma com mais eco ainda Pra me ver, tá ligado, velho Tá, tem medo de perder o time deles? Que isso? Sai! Cara, consegui deletar o carinha Não quero falar nada, não Ixi, o cara sabe que sou eu, hein Tá até medo, tá até medo Não vou dar uma rachadinha aqui, mano Porque essa play tá meio estranha, velho Não tô vendo ninguém Cara, acosta Vem! Meteu o pé, meteu o pé Caraca, os caras irão avançar no próximo, mano Os caras... Os caras rápidos, hein Eu tô dando filha da mãe Tá de sacanagem, velho Cara, mesmo eu matando o cara de longe Eu percebo que É mais difícil controlar o... Seguir o cara de longe, tá ligado, galera? Aquela hora que eu matei o cara de longe lá, mano Calma, só custar, só custar Tá, tá querido? Pode ir lá, parceiro Bora, time, bora, time Olha, tá vendo? Bom, ih, puxaram as choppers, hein Puxaram as choppers, hein Puxaram as choppers, hein, parceiro O bom comitinho tá pegando o ponto, velho Cara, aqui na esquerda Nossa, aí não, né, velho Aí não, né, parceiro Tá vendo, tá vendo, galera Parece que tem mais IQ Não sei explicar pra vocês, velho De verdade, não sei explicar pra vocês Cara, aqui, ó Like a chopper aí, guerreiro Só pra citar, só pra citar É, eu vou ir próximo já, hein, mano Ih, ó o time O time já tá indo próximo Caraca, vai chover muito É raro, viu Raridade Puxaram, guerreiro É, eu tô conseguindo matar ainda, hein Boa, boa, boa Tipo da crava no ponto Vou pegar um pouquinho de ponto também, né Só pra lá que eu peguei ponto Eu quero matar de longe, velho Depois eu vou usar uma E, mano Nossa, seu Cê é louco, não, pô Chopperzinha balanceada, galera Balanceadíssimo, pô Cê é louco, cara Ele olhou pra mim, mano Ó o cara subindo lá Não, 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 parceiro Nossa senhora, velho É muito adivinho de controlar, velho Ih, pegaram ponto, hein Vou ganhar peça muito na frente já, né, velho Puxa Cara, que baixa, meu Que é isso? Ah, ele usou Putz, mano Ele usou aquela bagaça Pegaram o helicóptero, hein É, o cara da Chopper Pera, foi deletado, jogueiro Vai esticar não, parceiro Pô, B.O.S. helicóptero agora, hein Esse bagulho vai dar trabalho, mano Ele aqui, ó Ele aqui, ó Não vai matar que o Chopperzinha, não, gueiro Ah, tinha mais duro ver ele Caramba, segura aí, segura aí, time Eu tô com medo do helicóptero, velho O helicóptero, ele só crava em mim, velho Vaza Putz, meu Deus, mano Que arma é essa? Nem sei que arma que era lá, velho Oxi Que era lá, é a helicóptero de quatro? Ih, esse quer de longe não vai, não Ah, eu não vi, eu não vi Ih, olha lá Puxou a roguerzinha, hein O cara da Chopper puxou a roguerzinha Pô, pior que ninguém tá explodindo esse helicóptero, hein, mano Eu não consigo explodir o helicóptero com o... Com o AK-9, não Cada um, time Só cravar cada um canto que já era, mano Caramba, volta, ligado Pura pela mãe, vem Segura aí, mano Segura na direita aí Ah, tinha mais um Pira da mãe, velho Chegou todo mundo, mano Os caras acordaram, hein, velho Os caras acordaram, mano Boa, boa, boa Bora junto, bora junto Vaza Meteu o pé, meteu o pé Levei, levei, levei Caraca, já acabou? Oxê Pô, acabou rápido, hein É nosso, time Focaram aqui, ó Nossa, meus dois juntos Meu, fui deletado, mano Acho que o Novos ia admitir que era pra... Tá, teu cara amarelo É nosso, pô, é nosso GG, meu parceiro Mano Eu acho que vocês aí não perceberam, tá ligado, galera Vocês não conseguem, não dá pra perceber Assistir, né? Se você fosse você mais depois que puxar uma R Mas... Tem momentos ali, mano Que eu senti mais dificuldade de tá tirando... De tá acertando o tiro do cara Ele é desculpa meio de pinato, tá ligado? Realmente Parece que... Você tem que puxar muito mais o dedo pra tá seguindo o cara, tá ligado, mano? É algo... É bem pouca diferença Tá, né? Como eu disse, não é igual ao Free Fire da vida Mas você sente, mano Agora pra você assistir, ó Eu vou com uma R Com uma R que consegue matar mais de longe E perceber mais diferença Eu tive mais uma ideia aqui agora, mano Eu vou jogar duas partículas com a Sandy Miran desativada E a última eu vou com ela ativada Pra daí, se a gente tiver a diferença aqui Vocês comentarem pra mim Se muda alguma coisa ou não Pra mim muda Já falo direto Pra mim muda, sim Né? E pra muita gente também muda Inclusive é um treino de muita gente Jogar com ela desativada Mas eu quero a opinião de vocês também Fechou? Bora ver aqui, ó Cara Será que eu vou com a FR, mano? Bora com outra R? Bora com uma K, mano? Vai ser difícil, tá? A K47 tem a Q, parceiro Apesar que eu não tenho uma classe dela aqui, mano Deixa eu ver isso Eu vou tirar esse acoplamento Lançar um super sortático aqui Sem coro, a melhoria da Z clássica Cara, eu vou tirar a mira Normalmente eu vou com a mira na K47, tá? Mas como o objetivo é ter mais EQ O mesmo e mais difícil de acertar, tá ligado? Então eu vou jogar com ela sem mira Aqui, ó Super sortático, corredor de lado C, sem coronha Pegador grande de B, FD, Nganolada E é isso, parceiro Bora Bora ver agora de longe Pra ver se tem diferença, mano Depois a gente vai com ela ativar também, mano Vambora Mano, se tivermos sorte Tiveram mapa A e descanado Quer dizer, só e tem um azar, né, mano? Nossa, você já viu Meu Deus do céu, galera Já vi a diferença, mano De cara, fi De longe Você sente a falta da Zedmira, velho Vamos aqui, mano Quase se levei Que arma é essa? Caraca Olha a cara do carro, parça Diferenciado, pô O pior é que os caras Pegaram ponto ainda, mano Não, de longe Pode esquecer, velho Caraca, tem uns 15 caras no ponto, galera Que isso, parceiro Cada um no cantinho, mano Parece campeonato mundial, mano Já esquece o ponto aí, tio Vem pra cá Que isso, pô Os caras que estavam com o carro fechado Cê é louco, mano Tô com você, irmão Tô com você Não, não Eu tenho que pegar esse ponto inteiro Esquece, esquece, esquece Pelo menos aqui, mano Vem comigo, vem comigo, tio Tô com medo dos caras Vem em costas, mano Bom, o time tá pegando ponto Tô com medo, tio Vai terminar, parceiro Pera aqui Pedaço Nossa, LKzinha Cê é louco Essa LK tá muito forte, galera O cara me deu um tiro Calma aí, mano Bom, o time segurou Não tô com você, Guê Não tô com você Levei, levei, levei Tá, acho que foi pôr esse pau, né Eu acho que quase não vi ninguém, não O time que quebrou Levei, levei Nossa, galera Ah, o cara me travou na porta O time me travou na porta Pô, aí não Vou segurar esse próximo Que já O bogo já tá aqui, mano O time é rápido O time é rápido Quase morri pelo carro, mano Tô morrendo aqui na direita Ah, parceiro Sabia que você tava aí, Guê, mano Opa, tem mais um O time já matou, mano Quase levei É, o cara também tá Tinha cá, mano Pô, os caras Tão jogando Parece juntinho, né, velho Tá maluco Vou fazer o VG? Vai ser a melhor coisa que eu faço, mano Vem pra cá Vem pra cá, time Ah, eu virei as costas Ele apareceu Eu sou muito azarado, mano Na hora que eu virei as costas O cara apareceu, irmão Ah, mano Eu entrei nesse ponto Dá carinha, não? Vê, terminou Cadê a besta? Pistola, não, Guê, mano Nossa senhora Tava tomado Ah, ele puxou a pistola também Tira da mãe, velho Opa Quase levei, mano Confirma, só matar, velho Ué, essa LK tá muito forte, né, mano Ela tem um dano bizarro Zé LQ É, os caras virem aqui em cima Ah, caindo, bem-me, não Caindo, bem-me, não Ai É, galera Acho que não adiantou muita coisa Ter fugido do Cain, né, mano Duas vezes, hein, meu parceiro No ponto, no ponto, no ponto Não, velho, filha da mãe Na hora que eu pisei na B, não vi, velho Em pleno do D23 Os caras usando a velha Toma, deletado Tô pegando o D23 com a 100 de mira, hein Quer dizer, sem a 100 de mira, na verdade Calma, vou até mostrar pra vocês que eu tô realmente com a desativada Aqui, ó Desativada, tá, galera É, eles vão nascer pela esquerda, né Não, tô na minha costa Vaza Eu tô até concentrado, né, galera De verdade Tem que ter concentração pra tá usando o bagulho Sem a 100 de mira, mano Pô, de longe é muito complicado, galera Acho que vocês não viram e não conseguem perceber, né Mas é muito mais difícil você seguir o cara Sem a 100 de mira desligado, tá ligado, mano Pra mim é que tá muito tempo sem jogar com ela desativada Quando você acostuma, né, fica tranquilo Quando você acostuma jogar com ela desativada Aí sim fica de boa Mas como eu tô muito tempo sem fazer isso Aí quebra, mano Toma Caramba, aqui, mano Esse daqui é nosso, hein Só segurar, time Não, 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 parceiro Não vai subir, não Nasce o dinheiro, nasce o dinheiro Levei, levei, levei Tem mais um cara aqui em cima? Puxa a pistola, mano Ah, o cara veio Nossa, a moeda é granada DBS e granada, mano Não, 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 não Próximo nosso Cara, eu vou usar helicóptero já, galera Pra até segurar os caras aqui, tá ligado, mano Não tô a fim de tomar virada Falando sete segundos de ponta, não Já perdi muito pra ir assim, mano Tinha, mas só mais um, só mais um, só mais um Só mais um, só mais um Segura, pô Caraca, né, desligou meu helicóptero, mano Os caras na frente Pô, time, trola não, time Os caras do lado do objetivo não tá entrando Vem de boca não Ah, mas eu entro Eu vou, mas eu entro GG, nossa Puxa Caramba, nossa GG Mano, agora sim eu senti muito mais diferença, velho Cara, de longe, galera Parece que é muito mais difícil você seguir o cara, tá ligado Parece que a mira mexe mais, tá ligado, mano Nossa, vou explicar, velho Vou ativar ela agora Daí sim você vai conseguir perceber o bicho Vou ativar ela agora E aí eu vou perceber mais ainda, tá ligado, mano Porque como faz muito tempo igual com ela desativada Então eu ativando agora Eu vou conseguir perceber ainda mais A falta que tava fazendo eu jogar com ela desativada, tá ligado Vou tá ativando ela aqui rapidão Vou jogar com a mesma classe da AK-47 Ó, cancela Vou jogar com a mesma classe da AK-47 Tudo igual Beleza, mano Do mesmo jeito pra gente ver agora a diferença, mano É, mano A gente não caiu no mapa grande, tá ligado Mas eu vou tentar ficar um pouquinho mais afastado Tô com essa de mira ativada agora, tá ligado Acho que mesmo sendo um mapa pequeno Eu vou conseguir perceber que vai ser muito mais de boa de controlar ela, tá ligado Vai ter aquele mapa de direita e esquerda Que nem louco, mano Vocês vão ver Eita, cara, quer se vir na calma Na calma, na calma Tá carinha, Fê também Ele tá ali, ele vai hojear em mim, ele vai hojear em mim Vem Tá, ele tá em cima ainda, velho Cara, vou ter que achar nesse mano aqui Vaza Caraca, partida estranha, tem um prêmio no time deles? É isso? Ah, não, tem mais um, tem mais um ali Tá cada um em um cantinho, mano Tá cada um em um canto, mano Boa, o time tá pegando o ponto Calma, calma, calma Leveu um Não tinha mais um, mano Todo mundo de hog, velho Todo mundo de hog, irmão Boa quantita dominando, mano Ou não, né Vaza Olha isso, de verdade, galera Você consegue perceber que é muito mais de boa de controlar, mano Tá carinha, Fê também Vem pra cá não, parceiro Ó, o cara tá Nossa, contra o hog não vai, né Meu Deus, que arma roubada, mano O cara não iou pra mim, eu vou ir, velho Tem que entrar, tem que entrar, time Vaza Você vai junto? Eu vou, mas você vai junto, Fê também Vou ter que fazer o BJ, mano E, galera, eu tô um pouquinho doente Por isso que eu vou estar um pouquinho estranho, tá, mano Pra descobrir pra vocês Nossa Eu nem me beijo os caras da hog, né Eu vou ir próximo já Vai ser melhor coisa que eu faço, mano Não, o pior é que os caras já tá lá, hein Tô cara aqui na neve, mano Ficha que ninguém viu, ficha que ninguém viu Tá, tem cara no ponto Não, 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 parceiro Oxi Que isso, irmão? Eu vou apertar, mano Ah, mano, eu tô nesse ponto No ponto, no ponto, vem comigo Mano, eu vou ter que fazer Pra cá não, parceiro Vai terminar, olha isso Mano Oba Ah, ele veio com o escudo, filho da mãe Vamos tirar desse ponto aí, cara Boa, boa, seguraram Caraca, que pressa, parceiro Cara, isso continua, não sei o que, cara Toma Vocês já, acho que dá pra notar um pouquinho de diferença Enquanto a cena de mira tá ativada, né, galera Tipo, a mira não puxa tanto, galera Só que, só desse pouquinho que ela dá uma ajuda, mano Você controlar o que vamos dizer ali, velho Já faz uma diferença, tá ligado, mano E eu nasci antigo Eu sou muito azarado, velho O ponto lá do Free Fire Eu nasci do outro lado do mapa O bom comitivo tem sorte, mano Nascer aqui do lado Eu fudei, 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 fudei Os dois caras de óbvio, um do lado do outro Vamos pra cá não Não, tinha mais um E não vi o outro E não, onde os caras davam? Não, ele tava ali dentro de peneque, mano Enlouqueceu Vou gravar nesse próximo aqui já, mano Vai ser a melhor coisa que eu faço Mano Mostra, me salvaram muito, velho O cara é mágico, mano Vamos pra cá não, vamos pra cá não Um com o CBR-4 Quase eu matei ainda, mano Um de vida Só segurar aí, time Dois kills e tamo bem, pô Tinha K47 contra os caras de ROG e CBR-4, mano Tamo bem, tamo bem Eu vou aí Eu vou aí Elevei um Quase levei o outro Tava lá atrás, mano Tinha dois caras Um lá atrás, no fundo E outro lá na frente Receba Tá de ataque Ó o cara aqui Ferex, Ferex, matei ainda, mano Trompou, trompou, time Ah, time, mas tô ali Nossa, levou os dois Dá a conta da resposta aqui Boa É nóis Só segurar que é nóis, time Quase eu venho aqui do mano, velho Tá, ele só na sua costa Foi também nível, cara Nossa, como que esse mano não morreu, velho Nem era o cara da ROG que tava trocando Era outro cara do lado dele, velho Pô, aquele cara é bebêzinho do mano Vamos, 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 time Quase Ah, mas eu entro Eu entro Purificador, filha da mãe, mano Tô com 19 aqui, mano Tô meio zaço Só entrar, time Só entrar Você tá subindo, passarela aqui Não vai matar, não, rapaziada Levei o mano da ROG Boa, é nóis, hein, mano Só segurar que é nóis Nossa, jogando muito de AK, velho Não queria falar nada, não Ô, time, meu time tá parando de pegar ponto Pode perceber aí, a galera tá parando de dominar, mano Eu tenho trauma, velho Eu já perdi tanta prática de virada Eu tô até com trauma já, mano Eu jogo até o final Não importa se tá faltando um ponto pra ganhar Eu jogo a sério até o final, velho Vai até acabar a partida Porque do nada, galera, eles vão parar de pegar ponto Os caras vão lá e viram Eu vou aí Nossa, perexinha Toma Veio aqueles ganks Nossa, ela tá ferrada, parça Usei a pistola errada Usei a pistola na hora errada Nossa, o cachorro me salvou Obrigado, cachorro Meu, o cachorro me salvou muito Nossa Caraca, o cachorro me salvou muito, mano É nítido, né, cara De verdade Faz muita diferença, parça Mesmo que tenha algo A ciência bem pouca Já te ajuda muito A tá controlando a arma de longe Inclusive de longe Eu acho que vocês agora conseguiram perceber Eu vou sair no vídeo mesmo Sem tentar, sem nada Lógico que tentando Você vai conseguir perceber mais ainda Inclusive você que nunca fez isso Você que nunca desativou Se você desativar agora, cara Você vai ter muita dificuldade Tá ligado? Porque parece que é algo outro mundo Mas Na hora que você vai se acostumando e tal Aí fica de boa Aí quando você acostuma Você se admira E volta com a cena de mira, mano Já era, rapaz A sua mira fica Insana, tá ligado? Mas, mano, é isso Peço de curtido, cara Se você chegou até aqui E curtiu, agora sim Se inscreve no canal, pô Clica o botão se inscrevendo Todo dia de ter vídeo novo Diferenciar aqui no canal Tá ligado? Quantos kills eu fiz, pô? 24 kills, mano Tá ótimo, pô Contra o cara de Hogger CBR4 Aqui, SubmitZ, mano Já K47 Jogamos bem, tá? Jogamos bem E é isso, galera Comenta pra mim Faz diferença ou não, mano? Você acha, pô, Lu? Não faz diferença nenhuma? A cena de mira desse novo Não tem nada? Faz diferença, sim Deixa nos comentários E é isso Falou, zé Fui, tamo junto Até o próximo vídeo Olha lá, mano Tchau